Jesus casado? Teorias, reações e o dilema das evidências na fé cristã Ao longo dos séculos, a figura de Jesus Cristo tem sido interpretada, estudada e venerada de várias maneiras, com a maioria das tradições cristãs retratando-o como uma figura divina e sem laços familiares como casamento ou filhos. No entanto, alguns livros e teorias têm sugerido o contrário, desafiando essa imagem estabelecida. A hipótese de que Jesus era casado, talvez com Maria Magdalena, e teve filhos de esperta reações intensas, e muitas vezes, de descrédito por parte dos fiéis. É curioso observar como os crentes reagem ao argumento de que não há evidências para sustentar a ideia de um Jesus casado. Essa defesa, embora compreensível, revela um paradoxo interessante. A fé, por definição, não se baseia em provas empíricas, mas em crenças e tradições que, muitas vezes, escapam à lógica da evidência direta. A ressurreição, os milagres e até mesmo a própria divindade de Jesus são aceitos na tradição cristã sem provas científicas, sustentados pela confiança e convicção dos fiéis. Por outro lado, os estudiosos que exploram teorias alternativas se baseiam em textos antigos, interpretações simbólicas e fragmentos de escritos apócrifos que muitas vezes foram excluídos do cânone bíblico. Alguns textos sugerem, de forma indireta, a proximidade entre Jesus e Maria Magdalena, o que abre portas para teorias sobre um possível casamento. Estes autores não reivindicam a posse da verdade definitiva, mas encaram essas possibilidades como tentativas de explorar uma versão mais humana de Jesus, numa visão que torna sua vida mais próxima da experiência comum, o que talvez seja uma ameaça para a imagem do Jesus celestial. O fato de essas teorias causarem tanto desconforto revela algo fundamental sobre como lidamos com o que traria nossas crenças. Quando algo desafia o que acreditamos como verdade absoluta, nossa primeira reação pode ser a negação, o que é natural. Entretanto, é importante considerar que as figuras históricas, especialmente aquelas que moldaram civilizações inteiras, sempre carregam diferentes interpretações, e o estudo dessas variações pode enriquecer nossa compreensão, mesmo que elas desafiem tradições. A questão das evidências O paradoxo está justamente na questão das evidências, se os defensores da versão tradicional de Jesus baseiam-se na fé, em que baseiam sua negação a novas interpretações? A falta de revidências para uma teoria não é necessariamente prova de que algo não aconteceu, especialmente em eventos históricos tão distantes e envoltos em mistério. A arqueologia e a historiografia são campos onde as descobertas e interpretações evoluem com o tempo, e o que hoje parece impensável pode amanhã se tornar uma possibilidade reconhecida. A ideia de um Jesus casado certamente não é fácil de assimilar, e para muitos, é inaceitável. Mas, à medida que novas teorias e interpretações surgem, talvez o importante seja refletir sobre nossa abertura a explorar visões alternativas, sem perder a capacidade de questionar. No final das contas, essa discussão não tira o mérito de quem prefere a visão tradicional, mas abre espaço para a reflexão sobre como a história, a fé e as interpretações se entrelaçam, formando um retrato complexo de uma das figuras mais influentes da história. Explorar diferentes perspectivas sobre figuras históricas pode nos ajudar a compreender melhor a natureza humana, e, para quem acredita, até a natureza divina. Afinal, o conhecimento avança quando ousamos questionar e considerar novas possibilidades, ainda que elas possam inicialmente parecer desconfortáveis.